O que que é? Você tava na praia, caralho? Tá surdo, porra. Tava, tava com sua tia, seu trouxa do caralho. Que que é, tiozão? Melhor de ficar com minha tia do ficar com minha mãe. Exatamente, tio. Respeito acima de tudo, entendeu, irmão? Mas aqui, isso aqui é naipe de quem sabe que tá ligado, né, tio? Porra, tô vendo. Isso aqui é estilo, você tem estilo? Não, tem não. Exatamente, tá aí andando com roupa de... Roupa de motorista de ônibus com capacete. Taxista. Taxista, roupa de trouxa do caralho, velho. Ô, já te perguntar, você foi no hospital agora há pouco? Não, não fui não. Como não? Você sempre tá machucado, alguém sempre te machuca, tô ligado, porra. Você tá louco, mano. Você não é o cara que sempre tá machucado, que alguém sempre te machuca? O doutor da última vez passou uma pomadinha, foi meu Royder, tá ligado? Porque eu tô usando ela e já era, mano. Pode crer, isso aí sempre resolve as paradas, né, velho? É tipo xilocaína, tá ligado? Pega nada agora. Pode crer, pode crer. Recomenda pra aquele cara ali, pô. O cara, ele tá vindo ali, ó. Ele que é mecânico, ele talvez mexa com essas coisas também, pô. Mecânico? Você mexia com essas coisas aí também, mecânico? Deve mexer, deve mexer. Você não é mecânico, irmão. Você tem que lubrificar algumas paradas, não tem? Com a mecânica. Mecânico. É que o cara aqui, ele sempre precisa de uma lubrificada, velho. Ele pode passar a parada aí, mano. Tá ligado? Olha o... Caralho, você já quebrou a moto já, mano. Meu Deus do céu, velho. Valeu, valeu, valeu aí, mecânico. Vou puxar um carrinho humilde ali. Calma aí. Começando mais um vídeo com vocês na segunda-feira. Já deixa aquele like, se inscreve no canal aí, ativa o sininho. Vambora, tio. Vambora. Deixa lá que é isso, trouxa do caralho. E me segue lá no Instagram, mano. Tá aparecendo pra vocês, tá na descrição. Me segue lá, demorou. Batemos 18 mil no Instagram, filho. 18 mil, irmão. Vou andar de moto, tio. Ah, por que você vai andar de moto? Porque eu preciso de rapidez e agilidade. Porque eu quero ir lá naquele negócio do hospital, mano. Nossa, eu tenho que tirar meu porte logo. Fala. Tá aí correndo igual um trouxa pro meu lado, pô. Deixa eu ver aqui. Ué, tá trancada? Por que eu vejo a moto trancada, velho? Que isso, porra? Caralho, que moleque lixo, velho. Você é burro? Minha moto, cara. Minha moto, velho. Quebrou minha moto aí, doutor. Pode consertar aí e pede pro cara apagar ele. Vai apagar. Ele quebrou minha moto. Pode consertar aí, filho. Não, você quebrou minha moto, filho. Minha moto tava paradona lá, velho. Essa porra aí, ó. Conserta essa porra caída aí, vai. Bota ali que ele vai consertar, caralho. Só o karate, velho. Vai pra casa do karate. Vambora, vambora, filho. O cara tá consertando com o negócio caído. Você quer apostar? Ó, lá, lá, lá. Ele consertando, lá, lá. Ele consertando, lá, lá, lá. O negócio no chão tá consertando. Ah, trouxão do caralho, velho. Vamos lá no hospital, mano. Ai, abre desgrama. Ai, quebrou a porra da minha moto, velho. Ah, olha aí, mano. Não, agora ele vai consertar. Eu vou botar a culpa nele, velho. Calma aí, velho. Não, eu vou botar a culpa. Calma aí. Pô, já comecei igual um idiota aí, ó, doutor. Ele quebrou mesmo a parada aí, ó. Quebrou o quê? Você quebrou, irmão. Andei um pouquinho, bicho, já quebrou já. Sua culpa. Você tá mandando. Sua culpa, você quebrou a parada aí, irmão. Não, eu quero nem saber, não, velho. Pode consertar aí, doutor. Passa já o dobro, passa o dobro. Sabe o que vai ter que pagar o meu? 1.500 cada uma aí, né, doutor? É, vai dar 4.500. Pó coisa aí, velho. Não, paguei 3.000, viu, doutor? Não, o cara é minha moto de boa aí, mano. Não fui eu quebrei. Aposto que bateu. Mano, olha essa cara, velho. Caralho, tô muito pinta, velho. Vai falar, velho. Caralho, tiozão, ó. Cara de... Ah, aqui, ó. Pra você aqui, ó. Caralho, você conseguiu registrar lá em França? Consegui, consegui. Só tem que pagar o trouxa lá. 75 pau. Meu Deus, sério? É. Porra, eu ia te cobrar 20, mano. Não, mas é... É o juiz lá, sei lá, que cobrou alguma coisa. Quem? Combrou 75.000? Sei lá, tudo deu isso aí, mano. Deixa eu ver aqui no sistema aqui. Vê aí, vê aí, vê aí. Aí, doutor, valeu, hein. É, mano, o juiz cobrou realmente. É, o juiz é palhaço, porra. Cobrou 7.000, mano. 7.000. Vambora, vambora. Eu tenho que pagar 75.000, guys. Agora a minha empresa tem CNPJ e tudo. Tá tudo registrado, mano. Já não tem mais problema nenhum, tio. Eu vou sem capacete, porque eu já tenho um capacete, tá ligado? Se a polícia perguntar, meu capacete já tá colocado já, mano. Eu quero vir me prender, porque eu só tenho capacete. Eu pago, eu compro aquele policial, mano. Vamos lá no hospital rapidão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chegando, chegando, chegando. Ih, tem um carecão ali, tiozão. Ih, aquele carecão, mano. Nossa, tô ligado, é o carecão, cara. Ele tá limpando o nome também, certeza, velho. Cabelo top, hein. Ah, cabelo a gente tem, né, tio? Nem implante não, tá ligado, irmão? Aí. Hã? Esse cabelo aí, pô. Cabelo, pô. Implante, você pintou ele com o quê? Eu já nasci com cabelo branco. Aí eu só passo gel, tá ligado? Pra mim que os bebês nasciam sem cabelo, né, mãe? Mas eu nasci com cabelo, velho. Tá ligado? Demorou muito tempo aí pra ele crescer aí, pô. Demorou. Foi duas semanas depois que eu nasci, velho. Tá ligado. Pô, não é tu que é o dono do bolagado lá, não? Sou eu mesmo, velho. Por quê? Qual que é o problema? Eu tô querendo emprego lá, pô. Pô, quer emprego? Vai lá. Daqui a pouco eu tô lá, pô. Vou contratar as dez pessoas hoje. Vai lá, tio. Vai lá. Vai lá, vai lá. Já tô indo lá. Calma aí. Vai lá, vai lá. Seu trouxa do caralho, botar o pé lá eu vou hoje. Vai lá, arrombado, lixo. Cadê, cadê, mano? Cadê os... Ali, agora tem médico, velho. Agora tem médico, mano. Cadê, tiozão? Vai lá, doutor. Diretor, tá por aí, doutor? Diretor acabou de sair. Ah, faz isso não, mano. Sempre que eu venho aqui esse cara não tá. Pede pra eu dar uma voltada aí, mano. O médico tá aqui. O médico tá aqui. Mas eu preciso do diretor aí, mano. Mas o Christian, o Christian ele faz também. Faz também? Cadê ele? Faz. Você quer fazer o quê? Teste psicotécico? Não, não. É pra limpeza de ficha, tá ligado? Acho que ele já tá esperando aí, já. Deu isso que marcou aí. Cadê? Onde que ele tá? O cara, viado. Comprei o... O Christian. Vou atrás dele, vou atrás dele. Aí sim, mano. Aí o cara tá aí, tio. Sou arrombado. Cabelo... Mano, por que o médico... O médico tá com o chapéu de cowboy, mano? Opa, doutor. Tranquilo? Então, o juiz pediu pra mim vir aqui pra poder fazer... É, 10 horas de... Pra poder limpar o nome, né? 10 horas aqui de voluntário. Só deixa eu ver uma coisinha aí antes. Tranquilo, tranquilo. Vai lá, vai, sou arrombado. Vou esperar você aqui, vai, tio. Os caras bem trouxas ali, que trabalham, ó. Caramba, velho. Os caras atenderam o pessoal, ficam dançando na frente do hospital, né? É o comandante Hamilton que tá lá, o careca. Eu chamo ele de comandante Hamilton. Ó, fazendo um dedo pessoal. Helicóptero. Daí tem o Krauk. Cowboy. Que é o Krauk. Cowboy viado ali, é ele? É, ele copiou meu chapéu. Ih, aquele cara lá, o que é o carecão lá, mano? É o... É o... O comandante Hamilton. Eita porra, velho. É que ele pilota helicóptero, ele fica usando um... Sabe aquele... Aqueles... Eita, tá tirando aquela fotinha? Nada, eu tava vendo uns palhaços dançando na frente. Sabe aquele fone de gente pilota helicóptero? Sei. Daí ele pilota helicóptero, daí ele... Tem, porra, tem muita peça, porra. Se quiser, pode ir lá depois pegar minha peça lá. Vai pegar a peça do cara, porra. É, tá estranho esse papainho. Ué, a peça é minha, porra. Você vai lá pegar não, a minha? Não, a sua não. Vou pegar da empresa. Pode crer, pode crer, porra. Pô, toda hora tu tá com o cabelo diferente, hein? Tá estranho, tá? É estilo, né, porra. Essa roupa dele aí tá muito... É, tá muito gayzinho. Ih... Olha as ideias do cara, tio. Ixi. Você que tá querendo pegar a minha peça, você tá metendo essa, porra? Tá aqui, pai. Olha as ideias, velho. Essa calça corchada aí, essa caminhada. Gosta o quê, pô? Isso aqui é estilo, porra. Essa aí veio da onde, essa roupa aí? Isso aqui é estilo, cara. Estilo, já tem estilo. Olha aí, ó, ó, ó. Pô. Isso aí é grito. Vou dar um retão na cara de vocês três. Vou botar uma bala na sua nuca, seus trouxas. Fica falando muito aí, vai. Fica falando muito, tio. Dura um retão no seu olho. Eita que pariu. O cara vai botar, sabe aquelas roupas de mafioso? O cara vai botar com uma roupa daquelas, quer ver? Meu Deus, velho. Isso aqui que é estilo, ó. Pode crer, pô. Pô, todo mundo tá copiando o meu chapéu. Pô, chapéu de cowboy, não entendi nada. Vocês são cowboy, pô. Ah, meu Deus. Nossa, que banho de trouxa, galera. Deixa o cara voltar que eu volto. Ih, voltou. Pô, nada vai falar, velho. Tá isso, Antônio? Sim. Eu posso estar fazendo hoje o psicotécnico aí. Mas eu já fiz isso aí, doutor. Já fez? Já. Pois é, não tá marcado lá. Não, o psicotécnico eu já fiz já. Eu só tenho que fazer essas 10 horas. É. Vai trabalhar aí? Então, era isso. Tipo, as 10 horinhas aí. Porra, esse cara vai amarrar meu lado. O psicotécnico não tá indo aí. Ele tava aí, né? Só que foi embora. Teve pegar o carro. Pô, dá um toque no cara aí pra ele te autorizar, pô. O cara só tem que falar assim, pô. Pô, acaso do caralho. Porra do cara não tá aqui de novo, mano. Olha as ideias, mano. Que desgrama dar isso, velho. Cadê, cadê, cadê? Deixa eu pegar minha moto vazada aqui, velho. Tá doido? Tem que desenrolar esse negócio logo, mano. Pô, acho que eu ficar andando desarmado é osso, velho. Bora, vambora. Deixa eu ver se tem uns idiotas aqui no rádio, né? Alô, alô. Alô, alô. O que você tá fazendo aí? Tamo na favela aqui, gente. Não tô querendo matar um diretor de hospital, não? Ué, bora. O cara tá atrasando meu lado já, mano. Porra, quem? Quem que quer? Porra, mano. O cara tá atrasando meu lado. Tem que tirar o poste. O cara nunca tá aí, pô. É, nós tava pôcando uns cofres ali, mas aí a polícia saiu aí, sei lá. Pode crer, é greve, pô. Reunião dos trabalhadores agora. Então, eu tava... Polícia aí, os caras sumiram. Pode crer. Mas tá tranquilo então, mano. Cada um faz o que você faz, né, velho? E a vida é curta, né? Só pra quem é muito mole. É, às vezes pra quem é muito duro também. Você já viu aquela parada de que você vai e quando você tá lá, você volta do local onde você veio? Tô ligado, tô ligado. Caralho, às vezes eu penso que eu tô sorriendo e lá tô acordado, velho. As ideias. Caralho, velho. Tem um carro. Que isso, velho. Que susto. Ih, você roubado, quer ver? Esse negócio aí de voltar tá foda aí. Sim, às vezes eu venho e volto aí, depois volto e vem. Aí quem ficou, fui. Tipo um rollback, né, mais ou menos. Sim, sim, a vida é isso aí, mano. É, a vida é curta. Multiplica quatro aí, vê se dá mais ou menos 38 pédias aí, velho. 959,5. Sim, 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 sim. Achei estranho, chegou as motos aí, tio. Chegou, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Não é teu louco não, tio. Vê umas paradas aqui. Vê umas motos aqui. Ó, ó, ó. Chega aí, escopera. Vai esse mano aqui. Vem aqui comigo. Que que é, irmão? Que que é, irmão? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Os caras todos... Olha só, os caras tá todos gessados. Todos gessados, ó. Todos gessados. Tranquilo, tranquilo. Que isso, porra? Que isso, mano? Carai, velho. Eu ouvi tiro também, calma aí. Também eu ouvi, também. É na loja, ché? Porra, velho. Carai, que merda que deu aí, você ouviu não? Porra, tá igual essa vara aí, porra. Eu ia ser saltado, é verdade. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Carai, doido. Calma, calma, calma. Apareceu alguém, deu tiro no salto. Ah, não foi você não? Apareceu... Sei lá. Foi em mim, porra. O cara ia me assaltar, apareceu alguém e meteu bala nos caras, velho. Eu não sei o que foi, velho. Tem um herói por aqui. Calma aí, velho. Carai, cheguei que você teve tá de ser, porra. Nós tá chegando aí. Nós era aí comigo mesmo, porra. Mas pensamos que você que tinha tomado o bala. Não, não. Eu me rendi. Mas aí tem uma parada, mano. Os dois caras estavam todos engessados e estavam andando de moto e me assaltando. Tá de boa. Cadê o tu que tá de moto aqui? Vocês não vão ir direto, não. Só fita, tá? Só fita. Não, não. Tá fitando. Qual que era o carro, mano? Era a moto. Foi lá pra direção do banco. Direção do banco central. Fechou, fechou. Carai, tiozão. Ainda bem que eu tive o Fini, mano. É, irmão. Ainda bem que eu vi aquelas duas motos passando e sabia que ia dar alguma merda aqui. Isso tá ligado, né? Não sei nem porque esses caras estão assaltando aí. O que tem um oficial só. Então, mas aí que tá. Só eu que tava cego ou aqueles dois caras estavam todos engessados? Tava todo de buraco, velho. Tava todo engessado. Tava não o homem da vara de pesca? O cara não fala, tio. É o quê? Tá me escutando? Agora eu tô. Mas anda com essa vara de pesca aí, mano. Vai arranhar minha moto aí, pô. Foi mal, foi mal, foi mal. Caralho, tira a vara da pesca da mão, pô. Vou tirar, vou tirar, vou tirar. Tá tendo vaga aí? Calma aí, mano. Acabei quase roubado agora, pô. Calma aí, tio. Deixa eu ver o que esse cara tá querendo aqui, pô. Fala aí, fala aí. Tem uns dois oficial de justiça que chegou aqui há uns 10 minutos. Tô que tá precisando falar com o senhor urgente, urgente, hein? Sobre o CNPJ da loja. Tá de boa. Já tá pronto, já, tiozão. Tá tranquilo. Ah, eles chegaram aqui agora, certeza? Certei, mas aí que tá, mano. Deixa eles vindo de volta de novo aí, tá de boa. O senhor quer contato, pelo menos, não? Não, tá de boa. Deixa eles voltar de novo, tá tranquilo. Tá tranquilo mesmo. Quero que se dane, tiozão. Deixa eles vindo agora. Caralho, os caras vêm aí, mano. O negócio da loja, velho. Cadê o DV? Tá por aí o DV? Tá não, tá não. Porra, eu tinha que pagar 75 mil lá, a gente falou, alguma coisa, mano. Mas já tá tudo pronto, tá safe. É a taxa do juiz. É, então, mas já tá safe aqui. Chegou os oficiais de justiça aqui na loja de novo, velho. Se você mandar pra mim aí, eu mando aí. Pedindo CNPJ da loja, tio. Agora eu já tenho, tá ligado? Então, depois quando ele aparecer, eu tô. Escarinha, tio. É os oficiais de justiça, eu acho. É, sério mesmo, mano? Certeza é, né? Falar, falar com eles, acho. Falar com eles, ó. Meu Deus, olha os oficiais aí, bande de trouxa do caralho, velho. Fala, senhores. Fala, senhor Tonhão, tudo bem? Tudo bem, senhores. Beleza, boa noite, Tonhão. Boa noite. Eu sou o professor de justiça Marques Delhada, tudo bem? Tudo bem, senhor. Eu estou apanhando aqui o meu segurado João Marreta e o nosso juiz federal, o senhor magistrado Lucas Hora, né, frente, tudo bem? Tudo bem, senhor. Senhor Tonhão, a gente pode conversar em um lugar mais reservado? Podemos sim, doutor. Vamos ali em cima, ali. Vamos lá. Meus amigos do céu, olha a merda que vai dar isso aqui, velho. É bem que tá tudo certo com seus ativados, ó, senhor Tonhão. É o quê, senhor? Tem algumas prevências, né, no CNPJ do senhor, viu? Não, doutor, já tá tudo certo. Ah, não, eu tinha que enviar um dinheiro, se eu não me engano, né? Isso, é, não sei se o senhor presidente, né, tem a questão de impostos, né, da contratação de cada funcionário, né, senhor? Preciso de uma escolta que agora eu fui ver, fiz uma merda do caralho, eu fui no banco. Entendi. Tá tudo na minha mão, preciso de guardar esse dinheiro. Onde você tá, onde você tá? 15 mil por pessoa, né? 15 mil. Você já fez nove contratações e não houve o pagamento desse imposto até hoje, entendeu? Hum, não, senhor. Ah, vamos aqui, vamos aqui, senhor, vamos aqui, vamos aqui. Puta merda, olha a merda que vai dar isso aqui, velho. Meu amigo do céu. Olha a merda que vai dar isso aqui, cara. Isso, meu amor de Deus, eu tô ferrado, mano. Tomara que esses caras não tivessem vindo pra me prender, tio. Só quero só conversar, né, vamos lá, vamos lá. Não há bem que eu já dei adiantada, já. Fiz entrar aí. Vamos ver aqui. Pode entrar, pode entrar, senhor. Porra, pode entrar. Pode entrar. Com licença. Os caras batendo na porta, mano, as ideias. Pode falar. Eu não entendi a parte aí, doutor. Ó, senhor Tonell, em questão do cadastro nacional de pessoa jurídica, tem o valor, né, do despachante. É, ele falou pra mim que era 75. O despachante não, é apenas 40 mil mesmo. Apenas 40 mil. 40? É, eu sei, ele passou o valor de 75, eu tinha que pagar o juiz. Não, não, Tonell, teve uma falta de comunicação aqui, acredito. É apenas 40 mil e sempre foi assim. Ué. É decretado, hoje, lei estadual e nacional, apenas 40 mil pro juiz, nada mais. Ah, Tonell deve ter feito algum cálculo errado lá então, mas tá, 40 mil. É, foi uma falta de comunicação aqui, acredito. Entendi. Tonell, faltando a essa questão do placamento, do CNPJ, fala dos impostos dos contratados, né. Ah, sim. É, mas é só uma notificação mesmo, pra fazer, ver o quanto antes, é a questão da, esse valor que é mais simbólico, referente aos nossos impostos. Aí, você, você tá falando que cada trabalhador gera um imposto de 15 mil, é isso? É, isso, por contratação, por RG, né. Sim, ele registrou lá certinho, os trabalhadores? Ele registrou 9 funcionários, né. Exato, exato. Depois a gente vai atualizando, tá, quando for contratando mais, a gente vai atualizando. É, então, desses 9, então é 9 vezes 15, correto? Isso. 150 menos 15, vai dar 135, 135 mais 40, isso dá 175 mil. Perfeitamente, exato. Perfeitamente? Então, eu posso tá pagando isso pra vocês agora, ou como é que eu vou fazer? Pode transferir pro projeto pra conta, eu posso falar a conta? Pode falar, que eu coloco aqui agora. É a agência, então, ou? Certinho, certinho, certinho. Certinho, certinho. Maravilha. Então, eu já vou despachar agora o seu CNPJ, tá bom? Sim, senhor, sim, senhor. Se eu já tenho um CNPJ aberto pra qualquer coisa. Sim, senhor, só não sei se eu acho que a gente vai ser roubado aqui embaixo, doutor. Opa. Só um segundinho que... Chegou uma moto ali, cara mascarado, tomei esses ressonos ali, calma aí. Esses caras aqui, tá difícil, ó. Cinco minutos atrás, eu fui tentativo de roubar ali, e alguém me meteu bala nos caras, quer me roubar. Tá, seis ainda ralados. Deixa eu só... Pode o 3.000 lá, Maravilha. Pode ficar tranquilo. Eu acho que ele não vai roubar não, doutor, acho que tá tranquilo. Então, doutor, então tá tudo certinho agora? Não, perfeito. Tudo legalizado, tá bom, senhor Toel? Aí o senhor vai mandar mais algum documento, tudo certinho, como é que é? Não, não, tudo perfeito. Agora, quando você for contratar mais um funcionário, aí você vai pagando de acordo, entendeu? Você vai atualizando. Entendi, entendi. Pode falar de lento pro senhor advogado. Ah, é mais uma coisa. Sim. Me explica uma coisa, senhor Toel. O senhor advogado cobrou 75.000? Então, doutor, eu vou dar uma olhada de novo, mas eu tenho certeza que foi 75.000. Deixa eu dar uma olhada aqui, doutor, calma aí. Para entrar em vigor, deve ser pago os custos processuais de 75.000. Tá aqui. Errado, errado. Você, o... Senhor Toel. Sim. Ele mandou uma print de alguma coisa, ele... Ele digitou, aí depois me enviou o documento da empresa, com o CNPJ, tudo certo lá. Ele falou que isso aí é validado depois do pagamento de 75.000. Agora, eu não sei se era pagar direto a você ou se era pagar 75.000 pra ele. Ô, promotor, eu acho que ele somou, na verdade, a abertura do CNPJ mais o custo processual. Eu acho. Me dá a verificada, promotor, por favor. Tudo bem. Tudo bem. Eu acho que é isso, eu acho. É, ele falou que é mais ou menos isso. Hoje, no decreto, senhor Toel, o Cabalço Internacional de Pessoa Jurídica... Caralho. ...no valor de 40.000 reais. Entendi. Se ele fez um desconto de 5.000, tudo bem, é totalmente tolerável, isso é totalmente maleável. É 40.000, não mais. Porque, possivelmente, essa quantidade monetária que o senhor ia pagar de 75.000 por despacho... Esse cara falou, é muito boa. ...ia ser extraviada. 35.000. E será que isso aí não é parte dele também, junto? Eu não sei. É, eu vi aqui, помощью do車. Ele somou o CNPJ mais o meu despacho. Ah, ele fez um desconto pro senhor aí, senhor Afanel. Na verdade, ele não é 40.000. Não é 35.000 o CNPJ. 40.000 o despacho do porta de arma e 200 acedente. Ah, entendi Então tá perfeito Então eu já paguei, olha que se dane vocês dois Não, não, 40 Tô falando, é o espaço, né Cara, os caras tão se discutindo aqui, tá ligado, velho Perfeito Aí assim que eu for contratando Eu falo com o meu advogado, ele vai atualizando lá certinho Então beleza, agora o jurídico vai Andar, o assunto sobre uma Hoje um jurídico Regente é maravilhoso, né Sim, sim, então já era pra eu ter feito isso Há um tempo atrás, só que tava sem Sem advogado, não tinha juiz direito Aí na cidade, tava meio difícil, entendeu É, exatamente, agora tá tudo atualizado Sim, sim, sim Pela cidade, você não tem uns 10 advogados Então tá mais fácil Ah, agora tá tranquilo Muito obrigado, pode Bande de trouxa do caralho Vamos descer aqui, guys Vamos descer aqui, tá tudo tranquilão Meu Deus do céu Caralho Eu pensei que ia dar merda, tio Mas tá tudo de boa, velho Os caras só tão regularizando tudo na cidade agora Porque não tinha juiz antes, né, mano Então Deixe-se descoizar aí, tio Tá tranquilão E aí, aí Depois aí, quando o gerente chegar Eu quero que venha falar comigo rapidão De novo esse cara, velho Olha esse cara, mano De novo, ele tá metendo louco pro meu lado Ó, ó, ó De novo esse idiota, mano Ó, ó Vou ficar parado sem falar nada Mandando eu tirar o capacete Ó, se liga, se liga, se liga Ó, ó, ó Morador tem que ficar ali no bar ali, pai Ó, ó, ó Não, guys Daqui a pouco ele vai tirar meu capacete E se ele me ver Eu vou ter que dar uma bala na cara dele, velho Ó, ó, ó Vem, pai Vai lá, tio Carai Tive que vir aqui, gazinho, pra cá Vambora, velho Tem que fazer algumas coisas aí hoje, velho Tem que fazer algumas coisinhas Antes da gente ir lá naquele negócio do médico, velho Tá, ouça aquele negócio daquele médico do carai, velho Pega uma placa pra mim lá, ó, arrombado Qual foi? Que bicho carinhoso É, carai Pega uma placa lá, tio Tô indo, tô indo Carai, parece trouxa, porra Lá, lá, lá Os caras vão fazer uma revi- Vamos, a gente vai fazer uma revista na casa Todo mundo hoje O que que é, irmão? Tá aqui já Ah, bagulho da venda aqui Posso te passar o dinheiro aí da venda aqui? Tem que passar, né, mano Senão eu tenho que passar vocês, né, tio Ah, mas, velho Tá ligado, tô perguntando Se pode passar Tem que passar Tem que passar, tem que passar, tio Daqui a pouco eu vou passar um cara de branco o bolsinho aqui Que mete o louco sempre quando eu entro Mete o louco, fica querendo falar merda aqui Deixa ele Tá andando aqui do meu lado, velho Acho que ele tá ouvindo o que eu tô falando aqui com você Calma aí Daqui a pouco eu vejo isso daí Quem que me deu um retom aqui? Que eu perdi meu chapéu, mano Aí, tem que ver isso aí, mano Então pode ser esse cara mesmo Fica dormindo aí, tio Tem que tomar ele Ah, então foi você, então É isso aí, meu Dormir em pé é retão Dormiu, dormiu Cadê, cadê, cadê? Passa aí, tio Então foi tu Caralho, porra Tá que teleporte, mano É, porra Passa o dinheiro aí Passa o dinheiro não Passa a placa Aí, bateu, bateu aqui, velho Bateu aqui, irmão Valeu Tem dinheiro pra passar, ô cara de caveira do caralho Eu não sou olheiro, tá bom Ah, é olheiro, vai tá trabalhando aí, olheiro Lógico, né Depois vou conferir lá a parada se vocês pegaram bem, mano Fica... Fala quem tiver de olheiro aí Fala pra aparecer aí hoje, mano Se não, já era, hein Todo mundo quer olheiro, hein, tio Pode crer Eu tenho outro, hein Mas a gente não conhece ele, não Ele nunca trocou muitas ideias, não Ué, ué, ué Cara, é olheiro e nunca fica aqui? Que porra é essa? Não, ele fica, mas ele não interage muito Ué, mano Mas isso aqui não é teatro, não, velho Manda o cara vir aqui, porra É, porra Se não, a gente vê isso aí, velho Ah, o filho do caveira aí Fica esperto ali, ó Ah, mas outro, né Outro Sim, sim, sim Fala contigo, alguma parada? Fala O Braille tá com papo aí Diz que tinha um moleque Vendendo na casa 200 mil aqui Ele tá aí, o cara? Não sei, mano O cara é que tá com contato, tá ligado? Então, manda ele mandar o cara vir aqui Porque a gente vai ver esse cara aí O que ele tá vendo na casa 200 mil aqui? Tá doido, porra? É, mano Esse cara anunciando na OLX lá Vamos pegar esse cara Sou uma trouxa do caralho Porra, porra Porra, porra Esse coletinho de idiota, mano Tem o que me ter medo de morrer, não, mano? Ah, eu tenho, né Mas... E o que você tá fazendo aí, irmão? Então, eu vou meter o pé, então Pera aí Oi, Escobar Ai, ai, ai As ideias desse cara, mano Olha o retom daqui a pouco Eu não vou conversar nem porquê, velho Porra Tiro, 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 tiro Vai, 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 vai O cara caiu aqui, mano Tira na frente aqui, ó Tira, onde, 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 onde? Aqui da favela? É, acho que subiu aqui na frente, porra Vambora, vambora Vou pegar esse cara Pega o cara, pega o cara, velho Cadê, cadê, cadê? Ah, subiu de moto lá Passando lá nas casas do lago, lá Tô vendo Quem era, quem era? Bora, bora, bora Não sei, dois caras na moto Cadê esse copo? Viu o detalhe, viu o detalhe do cara? Viu o detalhe do cara? Cadê você? Não, não consegui Vai, vai atrás, vai atrás, vai atrás, tio Ninguém tem roupa aí Alguém tomou bala? Algum ano que eu tomou bala ou não, né? Não, não Acho que eles deram bala em alguém na rua Vê que tá alguém Vê se tem alguém caindo na rua ali Vai lá, vai lá, vai lá Ó, desceu o moto aí, ó Tem um cara morto aqui, mano Aonde? Aonde? Na entrada da favela Eu tô indo aí Eu vou ver, eu vou ver Eu vou ver, dá o convite Cadê, cadê os caras? Calma aí, pô O JJ vai ver, mano Não, tio Vou atrás do cara Tem que pegar o cara, deixa eu ver Vê se tem alguma coisa aí, JJ Meu Deus, meteram bala no cara aqui perto, velho Vê se os caras do motoclube, mano O moto subindo Que é esse cara aí? Quem é esse cara? Sabe quem é? Calma aí, que moto é assim? Nossa, acho que eu sei quem é Vê quem é esse cara aí, que chegou aí Aí, eu vou formigas Tá Deixa eu vir pra cá, tio Antes que dê merda E o cara, cadê o cara? Sabe quem é o cara aí? Tem que procurar Não sei, mano O cara tava, era uma moto, era uma moto Eu não consegui pegar o motoclube Mas esse cara aqui é, tio Esse cara aqui É no sentido lago Na tarde, era uma tarde E aqui Era uma tarde com dois caras Esse cara aí é motoclube, será? Eu não sei, pô Eu não sei, não Chama esse cara do motoclube pra ver Muito estranho o cara do motoclube Chama ele Esse tiro não foi pra nós, não Foi pra esse cara aqui mesmo, filho Chegaram e meteram bala, mano Uma moto fitando lá embaixo, né? Vocês? Será que foi o de Rochim? Não, não Nas duas motoclube Tá indo pro motoclube Se for o Rochim, manda o líder vir aqui, mano Senão vai dar ruim pro lado deles, hein? Meteu bala na frente da favela aqui Manda mensagem pra ver se é o cara da MC que tá aqui, mano Carai, meteram bala no cara aqui, tio Tá, porra Pegou as paradas do cara? Peguei, peguei Ele tava armado? Tinha armado de bandagem Uma Five Já era, velho Não tem arma nenhuma, não A bandagem é sua e a Five é minha Qual é? Oxi Caramba Tô achando que esse cara é alemão, velho Ô, bagulho, é o seguinte, mano Tinha uma tag no motoclube Que cor era? Não, não vi, eu só vi o tiro Com a polícia, mano Não fica dando mole na pista aí, não, cara Ó, eles podem tentar entrar aqui, melhor Tá ligado? Tô achando que foi alemão, hein? E o motoclube, mano? Alguém foi lá, falar com os caras? Eu fui, fui Os caras estavam lá conversando comigo Trocando ideia E aí? É dele, aquele cara ali? Que que fez esse cara que morreu aqui, velho É do motoclube Manda esse vinho aqui, tudo dá uma olhada O que é esse cara, mano? Ah, pois é, mano Nunca vi esse cara na minha vida Meu Deus, Brian Você que tem encontrado o cara do motoclube Então, ele tava com os caras Não é de ninguém de lá, porra Tava geral do motoclube lá dentro Quando eu tava entregando as caras Será que ele é alemão, não, rapaziada? Mas quem matou esse cara, porra? Que faz sentido nenhum Então, algum alemão matou esse cara aí Mas quem é esse cara? Eu quero saber quem é ele Esse cara não sei o que, não É isso que é o problema É isso O que aconteceu aí, mano? Que cara, ele é parceiro seu? É parceiro meu Eu cheguei aqui Ele falou que tava na oficina, né? Eu vim aqui em cima Não achei ele Vim pra cá, vê se ele tava por aqui Então, mano A gente tava aqui no meio Do nada, eu vi um pipoco, tá ligado? Aí os moleque viu um cara Como é que é? Qual que era a moto? Era uma Tiger Uma Tiger com dois caras atrás Passou e meteu bala nele, mano Eles tavam como esses caras aí? Alguém viu? Quem viu? Eu não tava Eu não tava com essa Falei Como é que é os caras que tavam nas motoclube? Era dois caras de Tiger Eu não consegui ver detalhes Consegui ver os caras metendo o pé lá em cima Lá eu vi que era Aí o cara do bar falou que era uma Tiger E tinha dois O cara virou lá pro laguinho, tá ligado, mano? É, foi lá pro laguinho Foi naquela direção A gente tava parado ali Do lado dos pipocos, mano Não, não Eu tava achando esses caras ali na rua depois Valeu aí A gente tava até atrás, mano Mas bicho de Tiger é foda, velho Ele tá ali, ó Valeu? Depois ele vem pra buscar De boa, de boa É, mano Mas quem fez isso aí Então deve ser os caras lá do cartel, hein, mano Eu vou ligar pros caras do cartel Porque pode ter sido eles, né, velho? Ô, patrão Tava pensando aqui Tipo assim, enquanto eu reuni todo mundo E não ia fazer um churrasco Mas será que se eu comprar 5kg de linguiça Dá pra vim te comer? 5kg? É Dá, dá, pô 5kg Ah, pode crer Pode crer 5kg dá, dá o quê? Dá, 5kg dá 5kg é, pô 5kg é... A não ser que você estiver com a fome de um diamante, pô Não, pode crer Pode crer Porra Parece um trouxa Pô, se eu for no mercado comprar o arroz Seu cozinhar é meu? Não, aí você meteu louco Não, pô Seu cozinhar é meu Se você cozinhar Ele é seu, filho Ah, pode crer Se você cozinhar Ele é seu Não é de se doido não Pode crer Se você bater esse carro É 10 mil naquela lixeira Só dá uma porrada Tá ligado? E volta Porra, mas isso aí, velho Não, porra É bater a 300 por hora, velho Ah, a 300 por hora, só aí Dá uma porrada mais forte, pô Esses moleques andando igual um idiota Atropela os 3 aí que é GG, mano Se atropelar os 3, ganha um bônus, aí, mano Porra Tem cara chamando lá, mano Deixa eu ver quem é, mano O palhaço ali chamando, cara Só pedindo corintiano aqui, velho Fala aí, civil Ué, tranquilo Fala aí, irmão Deixa eu te perguntar Eu vim mais cedo aí Comprar uma APT Tem aí? Vim buscar a casa E depois daqui vai voltar pra buscar a APT Desde o cara aqui que vem mais cedo e comprar uma APT Tem APT? Tá, mano Eu tenho se você quiser comprar Mas quem vem de APT aqui, mano? Eu não sei Por isso que eu tô perguntando É, se ele quiser Fala um das caras O que que o cara falou pra você, irmão? É um cara que tava de calça azul aí Que tu falou que trabalhava aí A casa dele ali do lado da escada ali, ó Aí eu comprei a casa dele Falei que ia comprar uma pistola também E ele falou o que da pistola? Ele falou que tinha aí Eu falei que ia fazer um dinheiro e ia voltar aí Qual é o nome do cara? Quem é o cara que te vendeu, irmão? Posso te mostrar a casa que eu comprei aí Bora lá, bora lá Bora lá Isso foi quando? Seu nome é qual, irmão? Foi hoje É o Zé Zé Pesquisa tal de Zé aí, mano Zé pequeno aí, ó Deixa eu ver aqui, mano Quem foi que vendeu a casa pra esse otário do caralho aqui, mano? Vendendo um ar, mal as ideias, velho Aí? É Como é que você entra aqui, irmão? Não importa Foi o Snyder Ah, se liga aqui, ó Caralho, velho E aí, Snyder Quem é esse cara aqui? Falou que você tá vendendo pistola, não entendi Tô nada, então eu tolantei a casa, só Não, não Ele falou que o cara que vendeu a casa Tá Avisou que vende pistola, né? Não, não, não O cara falou que vende pistola, irmão? Ele falou que tinha uma aí Perguntou se eu queria Eu cheguei aí falando que queria uma casa e uma pistola Ele falou que tem E aí, Snyder O cara falou que você Você falou que ia vender pistola pro cara, velho Deu nada, tio Eu só anotei os bagulhos, velho E aí, como é que fica, velho? Só anotei pra você É parecido com esse cara aqui, ô cabelinho? Não, ele tinha falado pra chamar um tal de Snyder aí Eu acho que o Snyder pegou meu telefone, meus bagulhos E eu acho que o outro me vendeu E aí, Snyder Tá metendo louco aí, velho Eu vou trocar a casa aí, tu, velho Você vendeu a casa e ia vender uma arma pro cara E aí, Snyder O cara tá falando aqui que ia, porra Não, uma tia é uma arma aí De crer, pode crer, tá tranquilo, tá tranquilo Tá tranquilo, tá tranquilo O que é, irmão? Você tá querendo? Arrumar emprego Arrumar emprego? É, mano, emprego Pode crer, você quer trabalhar de que, irmão? Ah, mano, sei lá, sabe? Qualquer coisa que tiver pra me fazer, eu faço Você, mano, arrola? Ah, depende, é do tamanho Pode crer, pode crer, mano Tem mandioca ali, mano Precisa de rola, rola aí fica voando por aí, tá ligado? Tô ligado Vou lhe pegar a mandioca, né? Demorou, mas você consegue pegar muita? Depende do tamanho, né? Pode crer, você dá dois tiros no seu pneu Então, será que sua voz fica normal? Aí, acho que vai ter que pagar, né? Vai pagar, né? Pode crer, tá? Vai, seu trouxa do caralho Acho que eu não sei o que é ele, não Voz de palhaço do caralho, velho Olha essa arrombada, velho Caralho, velho Mano, vai ter alguma coisa aqui Eu tô esperando esses arrombados Fala J.J. Tá aí, não, J.J.? Ah, J.J. sumiu, velho Tá uma zona lá? Tava, mano O que você viu lá na loja que tava ruim? Ah, não dá nada não Meu Deus, quase que eu pulo lá embaixo, porra Eu, o Caveira, passando lá ontem depois da audiência, né? Pra comprar umas peças lá e tal Tinha um vendedor E DVT, sem sacanagem, umas 13 carros lá dentro, mano 13 carros aonde? Dentro da loja Tá ligado? Que porraça E o final, fiquei lá esperando O vendedor tava lá Eu queria comprar dois kits E o Caveira ia comprar dois kits também Sim Sabe quantos kits nós compramos no total? Ah Nenhuma E por que que ele não comprou? Porque o vendedor não sabe vender nada, mano E você sabe quem é o cara? Como é que ele tava? Eu bati uma foto, tem que procurar aqui no meu celular, tá ligado? Depois você me manda aí Depois você me manda Nossa, mano Prejuízo que tá dando isso aí, tio Tipo assim, nós vai voltar porque nós sabe, né? Mas e os outros? Sim, sim, sim Entendi Tinha som alto lá dentro? Tava com música, mano Lá na frente Lá na frente Mas era na calçada, tá ligado? Pode crer, pode crer Eu vou cair! Cuidado aí, porra Cuidado aí, velho Cuidado aí, mano Caralho, roa aqui na reuniãozinha aqui, guys Alguém tá pegando Tá roubando de nós, tá ligado? E a gente vai entrar na casa de cada um, irmão Quero saber quem é, tio Que porra é essa, porra? Nossa, um palhaço, caralho Puxei, puxei aqui, ó Vou começar a meter bala em cada um agora Agora é só esperar, só Pode crer É... Quem é o olheiro aqui, ó? Quem é o olheiro aqui, mano? Esses dois de branco aí, ó É... Melhor vocês saem aqui, por favor, mano Pode crer, pode crer, pode crer Não tem que ver o que o olheiro tá fazendo aqui, porra Vai olhar, porra Caralho Fala, fala É... Tá atrás de mim, mano? Não sei se vocês sabem, né? Mas o Caveira me responsabilizou aí pela questão do baú, certo? Sim E a parada é o seguinte, mano Eu tô com uma notícia bem ruim pra vocês, tá ligado? A gente, de tempos em tempos, a gente faz a contabilidade geral Sim E... E uma semana, mano Em uma semana só Sem contar com a porrada de coisa que tá com falta de informação ali naquele controle do baú Sabe quantos prejuízos que a gente teve, patrão? Quanto? Chuta, hein? Ah, vou chutar 100 mil Tem certeza? Um milhão, um milhão, um milhão Tem certeza, mano É, vai queimar Pode ir, pode ir crer, pode ir crer Cuidado aí, segura bem aí, tá? Vamos lá Do dia 11 ao dia 12 Do dia 12 ao dia 11, né? Que foi a primeira foto que a gente tirou lá do baú De acordo com o caderno, certo? Correto Certo Que sumiram Foram duas 5-7s e 331 munições É... O Jamaica, ele anotou lá Que foram perdidos quatro coletes Sendo que só tinha menos três no baú, tá? E uma placa É, agora do dia 11 ao dia 8 De 23 coletes Do nada foram para 10, tá? Tô, porra O que isso? Uma 5-7s e 115 munições Uma algema Mil maconhas Uma 11 e 200 balas Caraca, tô roubando a cara dura aí, hein? Né, mano? 263 ramos de maconha Só que eu tô achando E teve 157 munições não processadas Só que eu tô achando Que isso aí realmente foram Acabaram fazendo, não sei É... Uma placa Dois pendrives adicionados Falta de info 25 anéis adicionados Falta de info 23 colares adicionados Falta de info É... Isso do dia 8 É... Dia 11 ao dia 8, né? Agora vamos desesperar Dia 8 ao dia 11 Agora vamos do dia 8 ao dia 7 Caraca E aí, patrão Os caras da igreja tá aqui Tá perguntando se alguém aí Vai querer alguma coisa, mano Mano, agora tá de reunião Fala com eles, vai Volta depois Pode crer, pode crer 18 coletes 2 5-7 e 25 munições 3 AKs e 616 munições 1 Thompson e 150 munições 124 mercadorias roubadas 216.110 de dinheiro sujo É... O que você tá falando? Sumiu? É Sumiram com a minha Thompson? Caraca Sumiram com a sua Thompson Como assim com a Thompson? Agora eu te falo uma coisa Nossa É... Que tá muito Muito mal entendido No bagulho Fabricaram 1.910 drogas Juntando com as 80 Que já tinha no baú Vendendo apenas mil drogas Sobrando em 910 Na foto do dia 8 Havia 1.111 drogas no baú Pra você ver como tá A falta de informação No negócio Venderam, venderam Quantas? Mil drogas apenas Não, mas aí 1.910 Que o... Então O sol do agão foi 3 mil Mano de uma vez Então Aí Não, mas não foi no mesmo dia Isso aí não Tá Isso a gente vai chegar lá também Tá horrível Eu quero saber da minha Thompson Meu irmão Vou entrar na casa de cada um Vai servir um pio Vou dar uma bala na cabeça Quero saber a minha Thompson Teve duas hoje Duas vendas hoje A última venda foi ontem Depois só teve no dia 11 Dia 7 Venda do que? Venda do que? De droga Ontem Dia 11 Dia 7 Dia 5 Acho que foram duas no dia 4 Pera aí Então os caras tão vendendo E não tá anotando Aí isso que tá falando É Três... Não Tô falando na questão de Frequência de drogas Comparado antigamente Três no dia 4 Duas no dia 3 Uma no dia 2 E a outra só foi no dia 28 Do 2 Não, não Então tipo assim As pessoas tão vendendo E não tá botando lá É Ou tá vendendo Não tá botando lá Ou realmente não tá vendendo Não tá vindo cliente pra cá Mas o produto tá acabando Então tá vendendo Tá vendendo Que tá entrando dinheiro Tá entrando dinheiro Tá vendendo Mas não tá anotando O dia 7 O dia 11 Não venderam O dia 7 venderam Mas ó Dia 8 9 10 Não venderam Nossa Vai entrar uma cara de cada um Quero saber onde que tá Quero saber onde que tá Minha coisa Tio Minha Thompson Ninguém mais tá desmanchando o carro Se tá desmanchando Não tá anotando Uhum E o que que a gente fazia era mais É Guys, se vocês não quiserem ver Essa negócio da reunião Só pular, tá ligado, velho? Eu vou deixar porque tem gente Que gosta de ver o RP tudo Então eu vou deixar Daqui eu vou ter que fazer Um negócio lá do hospital Não sei se vai ser nesse vídeo ainda É o seguinte motivo que eu quero chegar na casa da Mel Entendi Porque teve uma coisa lá Um tempo atrás Normalmente já faz um bom tempo Que não tava batendo E ela deu uma desculpa Meio esfarrafada lá pra gente na hora Só que aí foi questão de tempo Aí não batia os dois Um dia teve treta na favela Você vai ver Não vale nada, irmão Qual que é o bagulho aí pra gente? É, eu quero saber Não, calma aí Porque se roubou a Thompson Porra Isso é louco Tá roubando arma, caralho É, a Thompson São 100 mil reais De 2 milhões e 800 Tá, irmão Mas eu quero saber Isso aí vai ser um pouco difícil Esse monte de coisa que você falou aí Mas Thompson não some, tá ligado? Tá com alguém, mano Tem as fotos aqui Alguém morreu com ela Não Ninguém foi autorizado a pegar pro Thompson não, tio O Peu Pode, pode Vamos botar aí O Peu, mano Não tem como, tá ligado? O cara tem helicóptero, velho Tem helicóptero, tio Ele desceu aqui, ó Desceu aqui Pô, dinheiro pra caralho Quero saber, vai aqui Pegou em algum lugar Cheguei, cheguei Falei Dessa fita que você tá fazendo aí De olhar barraco deles Não, só do Peu E a da outra lá Vai encontrar merda, hein Ué, se encontrar, porra Já era Tá pronto, então? Já tamo aqui na casa Vambora, porra Ele tá na cidade? Não sei, não sei A gente vai dar um jeito aqui, porra Já arromba essa porta Deixa eu ver aqui, mano Eu quero saber da minha Thompson, velho Essa casa aí? É, essa casa aqui é a do Peu Essa casa aqui é a dele Qual que é o número dessa casa? Cadê o porrete? Cadê o porrete pra quebrar a porta? Peguei a casa aqui Peguei a casa aqui Vou entrar aqui Vambora, vambora Vamos ver aqui O que que tem nesse barraco aqui, tio Deixa os caras entrar aí Vai Pode entrar Pode entrar, irmão Véi, véi Véi, Godmula Valti Não tem nada na casa, tio Tá limpa Corta a blusa aí A casa aqui tá limpa, hein A casa aqui tá limpa 368 Não é a dele, não Tá limpa? Falei BA11 Deixa eu ver aqui Eu comprei, tô chegando perto de cabra Já, já conseguimos, irmão Conseguimos entrar na casa aqui Tem algumas roupas aqui, ó Roupa natalina E uma roupa Nossa mesmo, velho Vamos achar isso aí, então Vamos achar Tá, e essa casa aqui? Vou deixar com quem? Isso aqui? Entramos nas casas aí, não tinha porra nenhuma nas casas, hein Então deixa o pessoal aparecer aí, que a gente dá uma olhada melhor Se demorar mais um tempo, aí vão ter que botar fogo, irmão Sim, sim, sim E eu quero saber da minha Thompson, hein, mano Quero saber da minha Thompson Não, comprar o caralho, eu quero a minha Não ia comprar não, porra Quem tá revoltado é quem quer saber quem tomou a dele Não autorizei ninguém pegar a Thompson, porra Então, o negócio é o seguinte Hoje mais cedo aí Tinha um cara parado ali Acho que na entrada da favela E meteram o pipoco no cara, tá ligado? E a gente descobriu que o cara é Lá da outro local lá, da Itália, mano Queria saber se foi vocês que meteram o barro no cara Ali perto da favela Aqui na favela Não foi não, se foi, cara Não, não Eu vou mandar até um rádio aqui Se alguém... Porque foi na boca da favela aqui, tá ligado? Pode ir pra... Porque eu acho que vocês que tem trinta com os caras, tá ligado? Eu quero saber se foi... Não, tô ligado Mas a gente é muito difícil A gente não busca confusão com eles, entendeu? Entendi, entendi Só pra saber mesmo, entendeu? Não, foi a gente não Vamos ver aqui, guys Esses caras aqui Eles tem trinta com aquele cara lá do início lá, mano Que tomou umas balas lá, velho Que tava na moto Teve não, doutor Exatamente Por isso que a gente tem que checar isso aí O cara foi na boca aqui da favela aqui E meter o bala no carro Mas onde? Aqui dentro mesmo? Não, foi ali na boca ali Lá de fora ali Lá na calçada, tá ligado? Aí a gente achou que era alguém daqui Mas o cara descobriu que era lá da Itália, mano Chama a polícia pra cá Aí é complicado É, então Isso aí quebrou o osso, mano Então, só uma parada de arma aí, mano Agora, agora a gente não precisa não, velho A gente tem bastante aí Eu não sei se... Você tá querendo alguma coisa aí, Caveira? Fala a visão aí Tá querendo alguma coisa? Foi um dos seis aí que eu pedi uma sig Fala com eles aí, Caveira Vou ali falar com os caras rapidão Já é, já é Deixa eu ver, ligar A gente tem que subir dois... É, quatro caras, tá ligado? Dois caras pra ficar de olheiro O que que é? Escobar, escobar Um bagulho sumido De se descobrir Tá fumando tudo aqui os olheiros Vai tomar porrada, hein, mano Nada aí, eu sou o trouxa do caralho Pode crer, pode crer, Vascaíno Tá metendo louco aí, mano É o Vascaíno, né? É, Vascaíno Tem de tatuagem de tribal aí Que eu tô ligado, hein, mano É, nada Pode crer, mano Cadê os outros dois lá, mano? Cadê aquelas mulas lá? Chama lá Quem é que? Os altos parados É, os dois lá Vocês vão fazer a missão juntos Os quatro, irmão Pode crer Os quatro Se vira, tipo Cadê? Vem cá Calma, eu vou passar a missão Você tá curioso, porra? Calma, caralho Porra Curiosidade é atributo Não, mano Fica na parede dos quatro aí Um do lado do outro, vai Pode crer, pode crer Olha a cara desses trouxas aqui, véi O que dá pra fazer com esses caras, mano? Do meio ali tem cara de civil, tá ligado, véi? Tem que tirar a máscara pra ver Cara de civil da porra, mano Então você acha tranquilo trazer alguém então pra cá, pra favela? Oi? Você acha tranquilo trazer alguém pra cá? Depende, você falou qualquer um, irmão Traz um Qualquer de boa É isso que eu ia falar agora O juiz tava aí ontem, ó Só que você ia pegar o juiz É, o juiz tá dando bobeira Mas não, não O que eu vou querer, irmão? Eu quero certeza, irmão Certeza, tá ligado? Não vai me trazer qualquer um aqui, não, mano E eu quero que vocês me tragam um anão aqui, tio Um anão Anão Se vira, irmão Se vira, irmão Você não falou que é qualquer um, tio Ah, não Ah, o que? Não Não o que, pô? Tira a onda com sua cara Não o que, pô? Se você cair, né? Caralho, você tirou a onda com sua cara Vai tomar um retom daqui a pouco Com a cabeça de seringa Vai alguém dar a volta aí E olha lá quantas mandiocas tem pra mim lá Vai lá, vai lá alguém lá, olha lá Vai lá Caralho, você falou que esses caras aí é bom, pô? Quem, quem? Você falou que esses caras aí é bom Mandei ir atrás de um... Mas esses aqui eu olheiro Eu mandei os quatro ir atrás de um anão Eles falaram que não conseguem achar, não Por que vocês não conseguem achar um anão? Não, não conseguem, mas tem que dar uma procurada a mais Eu quero os quatro juntos se virando, entendeu? Não, pô, nós procura, que é isso, nós acha Irmão, se fosse comigo Eu cortava a perna do cara e entregava pro patrão pra falar que é anão Tá vendo aí? Cada um tem suas coisas, tá ligado, velho? Entendeu? É isso aí, pô Então vai pra pista, mano Vai pra pista atrás do anão E olha o Lamborghini pra nós Esse cara não vai trazer o anão nem ferrado Não é que tem cara de burro do caralho, velho Calma aí, calma aí, mas Não é que não vai trazer, não, velho Pera aí, qual que é o bagulho aqui? Esse aqui é o macarrão? É Aí nós temos... Esse aí é cara de civil essa porra aí Faz o seguinte e tal Vocês têm exatamente Oito minutos Pra trazer cada um carro, entendeu? Pode crer Cada um vai vir com um carro, tá ligado? Não interessa qual carro Vem com um carro Se pegar o próprio carro Eu dou uma bala na testa, tá ligado? Vai vir pra cá Eu me interesso pelo carro Eu também Traz os carros Que se for carrão é melhor ainda, entendeu? Mas é qualquer carro, é? Qualquer carro Mas é bom os carros caros Pode crer Pode crer Se trazer carro baratinho Vou ver que você é um trouxa, entendeu? Vambora Já tá em sete e meio já, pô Já tá em sete e meio Já tá em sete e meio já, tio Deixa eles pôr o bumbiando lá Ai, ai, mano E se trazer polícia pra cá Eu mato os quatro, tio Qual que porra aí Que deu aí, mano? Os caras vão descer E vão dar a dedada no outro, tá ligado? Não tem jeito não Até trazer um carro, mano Vai ter que esperar agora Ai, ai, eu quem trazer carro merda É você dar o tratamento de choque nele Exatamente Você acha que não Onde você tá indo, velho? Você tá trocando de roupa em cima de uma moto, mano? Caralho, ele conseguiu tirar uma roupa por cima do colete, mano Eu só troquei de roupa Você viu que o colete tava ali E ele conseguiu botar uma roupa por baixo do... Botou ela, velho? Caralho, velho O gênio, velho Tá que pariu, velho Tá metendo louco, mano O chão é um gênio, mano Tá chupando o cano de descarga ali, olha lá Olha o outro aqui Ele tá encostando a boca no cano de descarga ali que eu vi, ó Que isso? Vamos ver aqui Agora tá alisando, pode crer O que que você roubou, mano? O que que você roubou? Essa motinha aí, tá ligado? Encontrei ela aí, jogada, sei lá Essa aqui, ó Aí eu te peço pra roubar um carro Sem me trazer uma moto Mano, foi pedir um carro Não foi uma moto, velho Meu Deus, velho Devolve pro dono Meu Deus, mano Que burro da porra, velho O cara roubou o carro E tá empurrando com a mão Que olhe em mim Nossa, mano Caralho, velho Que vai levar um kit Reparo pro maluco lá, pô Que isso, velho O cara roubou o carro E tá levando com a mão, mano Caralho, aquele ali é forte, hein, mano Ó É Tá porra Caralho, que carrão Que bicho pegou, velho Ali é uma Ali é uma Titã O cara roubou uma titã, velho Meu Deus, mano Que loucura é essa, velho Oi Eita, velho Olha os moleque, velho Lá embaixo, lá Sim, nossa Moto quebrada Bom, velho Vocês sumiram da quebrada, mano O que que tá pegando? Caralho Igual quem traz um kit aí pra esse cara Tem que ter dois kits aí, mano É, mano Caralho, você tá metendo uma Pela mente, tá empurrando a moto, velho Tá porra Controle remoto, caralho Olha a porradinha aí Olha aquilo, olha aquilo Tá que pariu O cara empurrando a moto ali, velho Guys, agora pra terminar Vocês viram que eu não consegui fazer o negócio do hospital ainda A gente vai ter que no próximo vídeo A gente vai ter que vender as peças Tudo que foi roubada, velho Os caras lá da outra máfia Lá, velho Tá com ódio Porque o cara tá laricou pro nosso lado Lá do bagulho Que parada Lá, os caras do cartel lá Meteu o louco Falou com nós Que eles invadiam nós Com os laranjos, né, mano Pô, mas não era Pô, mas você falou, porra Falei não, doido Ué, então, mano A gente não falou quem foi, porra Tá doido Ah, lógico, mas a gente não falou Se eles ficarem em guerra por causa disso O problema é dele, sim O cara deu a calma Por que o cara veio aqui Que deu essa calma Não trouxe nem prova, porra Tá doido, tio O negócio nosso é comprar o bagulho Não, o problema é dele, senhor Eu esqueci dano, porra Rocha, motoclube Cartel Itália É esse dano, tio Olha lá, olha lá, olha lá O de Flamengo O de Flamengo O de Flamengo O de Flamengo Aê, ali, dedos olheiros Boa Boa, mano Eterno olheiro Fala com ele Eterno olheiro aí A camisa do Flamengo aí Devolver carro, porra A gente não é irmão doce não Pra devolver nada Devolver carro de quem, porra Ah, é, deixa eu buscar a caminhonete Pega lá, pega lá, pega lá A gente vai vender tudo, cara Se tudo tiver roubado Então vocês dois aqui, né Um pegou um carro O outro pegou a moto É Pode crer, pode crer, mano Qual que é o seu nome, irmão? Rafael Costa E o seu é o que, irmão? João Lopes Pode crer Qual que é o vulgo dos dois? Escobar E o outro? Cueca Cueca? É, mano Por que é cueca, tio? Quem escolheu foi WN Eu escolhi isso aqui Porque isso aqui é Por que é cueca? Porque ele apalpou aqui a minha, tá ligado? Ih, sai fora, rapaz Ih, caralho Ih, nada contra não, pô Nada contra não, caralho Tem nada contra Pau pegar lá de novo Pega de novo, vai Pega de novo Pô, ó Eu vou te dar um redão Aí, aí, ó Tá de boa Tá de boa e tal, mano Passaram no teste aí, mano A parada é o seguinte, velho Se eu não ver vocês presentes aqui Eu vou dar uma bala na cabeça dos dois, entendeu? Oxe, patrão Tô aí todo dia Eu escobar na madruga Durante o dia inteiro Entendi, entendi Mas tem um, tem um, tá ligado? Tem umas paradas que quando o cara sobe Ele nunca mais aparece, entendeu? Ah, e é só? É, então Tá isso aí, toma Eu trabalho dois pra chegar aqui, mano Entendi Então tá de boa Só conversar com esse trouxa que tá atrás de vocês aí Querendo dar uma encoxada Que ele resolve isso aí pra vocês, irmão Fica esperto aqui agora Agora é só vender, mano Agora é só vender Cuidado que eu vi moto andando por aqui, hein Ai, já vendei as mercadorias roubadas, velho Fá rápido aí, fá rápido Caralho, velho Tinha que quebrar tudo, não Pra mim, pra mim, eu tô de boa Ah, tá tranquilo Você parou certinho, velho Vai vender as roupas, ó Vou ver, ó O que é pra vender? O mercadoria roubada Boa, cara Tô zoando, cara Cadê? Vendeu, vendeu, passa Lá, lá passa, lá passa Vai, vai, vai Vamos sair daqui rápido Entra, entra Protege aí, protege aí Pega o que tem na moto Pega o que tem na moto Protege, protege Cuidado que essa porra explodir aí do lado, irmão É, pra mim ver pra quem? Lá envia, lá Na favela passa Na favela passa Pode crer Já tá aqui, irmão Na favela passa Pode crer, pode crer Vai, 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 caveira Caveira, porra Calma aí, caveira Tá dormindo aqui, velho Caralho, vocês metem o louco O carro tava cheio Mete o louco Eu peguei sozinho o bagulho Você fala que eu tô dormindo Você tava paradão ali, porra Eu tava tirando do porta-mala Caralho, porta-mala atrás do carro Não é na frente, porra É, mas eu escondi aí no capu da frente Ah, porra Vai, vai Você deu o louco de mim aí agora, irmão É, mas tá paradão Você deu o louco de mim aí, mano Caralho, mano Morre, mano Só comigo, véi, 70 mil, velho Eu tenho 130 mil comigo Caralho, você vai pegar, não é assim? Não, eles pegam por aqui Rodovica, eu falo pelo outro lado Sobe de novo aí, vambora, vambora Lá, deixa eu fazer a contagem Quanto que deu isso aí, mano A gente vai desmanchar a moto aqui Não, 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 não Vem, filho Você vai ficar a pé, caralho? Se tá na sua mão, é melhor Depois você desmancha isso aí Se bem que tem vaga nesse carro pra eles Tem, não Só tem uma vaga aqui, porra 30 mil, 50 mil Vocês tão indo pra onde, mano? Meu Deus, mano É aqui, aqui atrás Pra que que eu segui ele, mano? Fica seguindo idiota, porra Nossa, eu tô todo dormindo aqui Esqueci, velho Que isso, velho? Tá, a contagem aqui Deu 791 mil, hein 791 mil aqui Então é isso aí, guys Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje, mano Achei que ia começar o negócio lá embaixo Mas não consegui, velho Vocês viram que eu tentei, tentei Mas tinha um monte de coisa pra fazer aqui na favela Tava pouco número de pessoa Então a gente tinha que subir uns caras, tá ligado? Tá subindo aí, mano Tem que contratar 8 cabeças, mano 8 cabeças a gente tá precisando 8, é, acho que umas 8 cabeças Então já subiu 2, falta 6, mano Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixa o like, compartilha Valeu, falou E amanhã a gente vai ver esse negócio, mano E essa semana ainda vai começar o campeonato brasileiro aí, velho Tem 8 times brigando por 40 milhões de reais, velho Então é nóis Fui, sou trouxa do caralho Deixa o like aí, sou trouxa You are the shadow to my life Did you feel? I'm not the star You fade away Afraid I'll lay my side of sight When I see you My love Where are you now? Where are you now? You aren't no! You're the shadow to my life You're right From your heart Having thαι 何